Música 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 Amei para ir na feira cedo Não quis ai Será que nós vamos encontrar o que na feira mesmo? Não é não, é a Xepa Xepa, até sábado É criança Música Achei Todo mundo achou Que hora é Benny? Já é 1 e quanto da tarde? Pera ai Pera ai Está no escuro Segunda rádio do Benny Vlogs São 12 horas E 25 minutos Gente o que vocês encontram na feira a esta hora? Na feira que é feita de manhã É, na feira que é feita de manhã lá de cedo E que a E que começa a desmanchar uma da tarde Vou mostrar para vocês como é que vai estar lá embaixo na feira Nessa hora Eu chamei esse menino para vir na feira Eu chamei esse menino para vir na feira cedo Não quis vir Aí Aí deu uma veneta nele Parece um velhinho Que velhinho Que velhinho O dono desse bar aqui Alfredo morreu Morreu de que, Benny? Não foi covid? Alfredo morreu de que? Foi covid? Infartou né? Ah, foi fácil Foi Não, na verdade Ele teve complicações Com... Com câncer Ah Era ótima pessoa Estava eu no ponto de ônibus Aí uma senhora criticou né? Que quando chove Causa enchente Enche os bueiros Que o prefeito não faz nada Que os governantes não fazem nada Mas será que Algum governante Jogou Esse litro aqui? Já deu grande? Não, 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 não Provavelmente não Então em muitos lugares Você consegue o tempo? Água invade casa? Muitos e quatro somos nós mesmo Que jogamos lixo na rua Se cada um pegar o seu lixo Olha aí Jogar seu lixo no lixo Não haveria isso Rua surda de lixo É Os garis passam de porta em porta Na segunda Quarta e sexta pegando os lixo Mas mesmo assim Muitos pegam seus lixos E jogam pra rua fora Tudo boa tarde Essa aí É a camira E aí Vá pra casa meu amor Vá pra casa Hum, esse aqui que vocês querem Tudo atrás de casamento Tudo atrás de casamento Aqui ó Olha aí Olha aí Olha aí Oh meu Deus A lei é um pé de pitanga Uma pitangueira Que serve Pra casa Tudo bem E aí E aí Ele chegou uma Unio E aí Yeah Como são organizadas as feiras em Cariacica? Para funcionar sem prejudicar ninguém, levando em consideração o melhor local, tanto para os feirantes como para a população, é necessário organização. Então quem gerencia as feiras em Cariacica é a coordenação de posturas. Eles são responsáveis por fiscalizar todas as 22 feiras livres com autorização de funcionamento no município. São observados horários de aberturas e fechamento, local e tipo de comércio, além de evitar que feirantes sem licença possam invadir o lugar definido para os feirantes que são legalizados. E algumas feiras são atendidas por duas equipes de fiscalização. Uma no horário da abertura, verificando se os feirantes chegam na hora certa, e outra no encerramento, que cuida para que a feira seja finalizada no horário correto. E ao final de cada feira, sempre tem a limpeza e a lavagem da rua onde a feira foi realizada. Eu vou comprar meio queijo para mim hoje. 5 reais é bacião lotado. bacião lotado, 5 reais. e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí